Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao teste de GPS do Lenovo P2, aparelhinho que espetáculo de aparelho, com certeza aí desse final de ano é um dos custo-benefício, um dos melhores que a gente pode comprar na China, com certeza em termos de bateria o melhor, não tem outro, não aconselho o Lefone Power 2, o Octel K6000 Plus, a não ser que você não possa pagar. Vamos começar aí, fazer a primeira curva aqui, vamos, viramos, um retardozinho, virou, já estamos no primeiro cruzamento certinho, vamos ver a próxima curva dele, travou muito rápido, eu ontem utilizei ele no Waze em segundo plano, executou perfeitamente, vou testar até no Waze de novo, hoje no percurso maior, só que vai ser à noite, vamos ver se ele vai continuar funcionando em segundo plano, com a tela desligada, virou direitinho, tudo certinho, os processadores da Qualcomm estão um pouquinho acima da curva do MediaTek, somente nessa curva, a gente sempre fala da questão da curva, então sempre um pouquinho acima, não que o MediaTek esteja ruim, nada disso, evoluíram muito, e esse aparelho trava muito rápido, o que me espantou é que ele pega o sinal do GPS quase que instantaneamente, muito bom mesmo, para quem precisa de agilidade, com certeza uma grande opção, passamos no cruzamento, ele passou certinho, o Waze funcionando muito bem nesse aparelho, se você está chegando agora na comunidade, links na descrição do vídeo, todos os links da comunidade na descrição do vídeo, toda semana tem sorteio de brindes na nossa live, às quinta-feira, às 9 e meia da noite, e uma vez por mês, um smartphone totalmente grátis, tem que estar escrito em toda a comunidade no Telegram, nos 5 grupos, mais o canal de notícias e aqui no canal do YouTube da comunidade, vamos fazer mais uma curvinha aí agora, vocês reparem que eu já liberei o teste de jogos desse aparelho, e fiz o teste de jogos gravando a tela e com a câmera frontal ativada, não é qualquer aparelho que faz isso, que tem esse desempenho, realmente o aparelho em termos de desempenho, você vai ter um baita de um aparelho, com uma mega bateria, nem se fala né, vamos encerrar o vídeo aí daqui a pouco, vocês veem que o GPS está batendo certinho, 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 com um travamento muito rápido, não tenho o que falar desse aparelho em termos de GPS e rendimento, é o segundo vídeo desse aparelho, terceiro né, com unboxing desse aparelho aqui na comunidade e sem detalhes, sem ter o que falar do aparelho nesses termos, GPS e rendimento, sem nenhum tipo de problema, vamos gravar o review dele, hoje ainda, e aí a gente já tem alguma coisinha para mostrar na RUM né, alguma ó, virou certinho, show de bola, aí a gente já tem alguma, né, alguma coisinha para falar da RUM, todo aparelho tem, nada que atrapalhe, mas tem sim, a gente tem que mostrar, correto? aqui a gente não esconde nada, de ninguém para vender aparelho para ninguém né, vamos lá, vamos encerrar o teste GPS, repetindo links na descrição do vídeo, se tiver alguma promoção dele, vou colocar na descrição do vídeo, vou positivar o vídeo, se inscreve nessa comunidade que tem um canal, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E aí